Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui que eu vou para a pracinha à noite com os meus primos como a Camille e o Fabinho, a Camille do canal Camille Ferrão e o Fabinho do canal Fabinho Ferrão e eu também vou com a vovó, o vovô, a mãe e o papai. E o tio Fabio. É, e o tio Fabio também. E você vai de que? Eu vou de bicicleta, a Camille vai de overboard e o Binho vai de patinete. Então? Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal. Então bora lá. Galerinha, agora eu estou aqui e a gente vai para a pracinha. Eu vou de bicicleta, o Fabinho de patinete, a Camille de overboard. Desculpa, mas em que lugar que a gente está? Dentro do elevador. Sim. Todo mundo aqui, ó, apertado, ó. Cadê o Fabinho? Que eu não vi. Aqui atrás. Está atrás da Camille, ó. Vai, gente. Socorro. Todo mundo apertado no elevador. Agora vai dar pra ver. Saiu o Camille. Saiu o Dudinha. Agora. É, a gente está levando essa garrafinha d'água. Opa, que lindo. E a gente vai deixar... Vai, vou contemplar aqui. Estou muito ótimo quando vou para o gol. Tem um pouco... Ah, eu tenho uma paneta... Não, não, não. Tem um pouquinho, irmão. Anda, 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 Lê. Não tem que gostar, mas... Vai, Duda, você consegue descer. Não, não, não. Duda, não tem nem 5 cintinhos. Muito altrão. Vai, vai, vai. Filha, você vai andar nesse negócio que você vai na mão mesmo? Ó, vem o carro aí. Vamos pro quentinho. Devagarzinho. Fabinho, vai pro cantinho. Duda, cantinho, hein. Espera aí, espera aí. Espera aí, Duda. Então, galerinha, a gente está saindo aqui do condomínio. A Duda vai de bike. A Camila e o Fabinho. A Camila e o Fabinho. A Camila vai de rover e o Fabinho de patinete. Então, Duda, dá um tchauzinho aqui que eu vou parar de filmar. A Duda não quer nem parar pra olhar, olha. Olha lá, vai ela. Sozinho, a pessoa, só vai me tirar e me desmolta. Soca a luz, meu. Hã? Soca a luz, meu. O dia doido do mato está acendendo ali agora. Olha, apareceu paradinha. Aqui, ó. Todo dia. Dá uma paradinha de vez em quando, ó. Olha aí, pro canto. Pro canto, gente. Vem pro todo mundo. Pro canto, pro canto. Aqui, ó. Vocês já viram mosca com LED? Não? Só prestando atenção que aqui dentro tem umas mosca com... Uma mosca com LED, ela vai ficar acendendo, piscando. É vagalume. Mosca com LED, que eu pensei que você... Isso, a gente podia ir assim, ó. Isso. Aí, ó. Chega lá, vocês andam. Beleza? 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o bicho aqui, ó. A paca. A paca. Aqui, ó. Ali, tem um... Aqui, a paca aqui ou a paca ali? Paca. É, paca. Sei lá, fraga. Aqui, ó. Eita! É capivara. É capivara. Só eu que não estou vendo. Não está vendendo aqui, não. Olha lá, que ele já não está vendo. Está ali, no meio, ali, ó. É capivara, Fábio. É, tem um casal. Ou uma fêmea com... Com uma... Infelizmente, não dá para a galera não ver aqui, ó. Olha lá. Mas tem uma capivara ali no meio. Tia, capivara! Capivara! É capivara! Tia, vira o carro aí. Vem para cá, vem para cá. Tia, vira o carro aí e vira o LED para lá. Olha lá. Está vendo agora? Ali, ó. Ali, aquele bicho de preto do... Olha lá. Olha ali, ali, andando lá. Socorro. Agora foi... Pô, Fábio, não sei. Quer tentar entrar? Entrou dentro do mato. Entrou dentro do mato. Entrou dentro do mato. Entrou dentro do mato. Está ali. Entrou no mato. Presta o LED aí que eu entro. Vamos lá. Não tem mais nada. Já já saí, não sei. Aí, galerinha. Tem um bicho ali, ó. A gente vai tentar ver o bicho. A gente acha que é uma capivara. Está ali, ó. Está ali, ó. Ela vai entrar lá no mato. Está saindo fora, Fábio. Consegue filmar daí? Vai que ela corre para cima da gente, aí. Vai dar para ter muito de correr, não, hein, Fábio? Eu vi, entrou ali. E ali tem água, hein? Tem água? Tem. Quando a gente faz barulho, a gente vai se mergulhando, cara. Tem água ali. Vai que ela vem correndo para cima da gente. Olha, ali é breve. Será que tem jacaré ali agora, né? Pô, Fábio, eu já estava meio cagaço de por causa da capivara. Imagina se tivesse jacaré. Estava no Pantanal? Eu já estava com medo da capivara. Não, não. Vai vir no churrado, mas aqui é caído. Esse aqui é da frente. Pode tomar para frente. Aqui é breve. Aí, ali deve ter jacaré, hein. Tá bom, não quero ficar bravando. Aqui tem jacaré, você vai lá. Vamos explorar ali, você, jacaré? Ah, vamos lá. Quem quer explorar a gente explorar ali? Você quer bebê? Não muda. Ó, vem o carrinho ali, vem no cantinho, hein, galera? É a mamãe. Não, na frente, filho. A gente não ficou na praça porque tinha muito mosquito. E alguns bichos, eles também viram que a gente encontrou uma rãzinha. Uma rãzinha pequena. E foi super legal. Eu e o Fabinho a gente conseguiu aproveitar um pouquinho a gangorra, mas não foi tanto. Então agora a gente está voltando para casa. Eu e o Fabinho a gente está voltando de bicicleta e o meu overboard deu um pau. Parou. Deu defeito. É, deu defeito. Ele quase caiu. Sim. E aí a Camila está indo de carro e a família a gente está voltando. Foi engraçado. Vamos lá. Eu fiquei triste, né, por causa do meu overboard. Mas... Olha, galerinha, Duda e o Fabinho pedalando à noite na rua. Caramba. Olha, olha o barulho dos bichos. Crua. Levanta mais. Levanta mais porque está com a minha mãe. Olha só. Olha só. É um sapo. É um sapo. É um sapo. Não é um sapo não, isso é um boi. Não é sapo. Olha só. Olha só. Minha tia veio morar num safari da África. Eu me ligo. Eu me ligo. Um mosquito para em telefone. Chegamos Galerinha, a gente acabou de voltar da pracinha A gente não ficou muito tempo lá Porque tinha muito mosquito, muito bicho A gente viu até uma rã É, a gente viu até uma rãzinha desse tamanho assim E cadê a Camille com o Overboard? A Camille subiu Não, tá, mas o que aconteceu com o Overboard? O Overboard, tipo, a gente tava andando Parou um pouquinho de gravar Porque o telefone tava começando a acabar a bateria E o Overboard deu um pau Travou A Camille quase mete a cara no chão A Camille foi, foi, foi Passou uma hora que A Overboard Quase que a Camille levantou Quase não, né Ela caiu, ainda bem que ela não caiu no chão Mas pra quem não tá sabendo nada do tacali pau É aquele tacali pau nesse carrinho, Marcos Se você não conhece, gente É só pesquisar Tacali pau nesse carrinho É, aí a Camille foi tacali pau no carrinho No Overboard Quase mete a cara no chão É Mas a gente viu o Overboard agora Já tá, voltou Deve ter dado uma só travada ali De andado muito mais Então como o Overboard travou Por isso que a Camille não está aqui Sim Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado O meu pé tá espirrando lá no fundo Mas não tem problema Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você tem mais tour da noite Né, Duda De Overboard De qualquer outra coisa Põe aqui nos comentários A gente vai ter capivara Ih, vimos capivara, né Sim, a gente viu um casal de capivara Aqui é o condomínio É o vale das capivara Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, me deixem seu like Se inscrevam no meu canal Tchau Ah, também não esqueçam de me seguir Nas redes sociais que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Me assistem tchau Tchau Até os próximos vídeos Oh, onde vocês vão? Vamos embora pra casa Volta aqui Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau